Música Vamos que vamos Tudo joinha com vocês cara Tudo legal Ok Então vamos aqui começar aqui uma série com o Sensível Soccer Uh Estou a levantar aqui Isto está um bocado Espero que esteja tudo bem com vocês Deixem um likezinho Subscrevam o canal, partilhem, deem like, deslike Façam como vocês quiserem Estou à vontade Vocês que não chamem nomes e Maltratem ninguém De resto, tudo ok Vamos lá Vamos começar aqui uma Uma carreira Mais uma, não é? Gamesfix Vou pôr um no canal Fecha de bola Gamesfix Nice Nacionalidade Brasileira Não Brasileira Não Vamos pôr espanhola Espanhola Player and Coach Yeah Coach, Player and Coach Choose a time Bem, vamos começar aqui o Brasileirão Aqui no Brasil Cara Vou escolher quem Vai ser de olhos fechados E vou escolher uma Hum Vamos ver como é que isto, como é que isto sai Ah, tenho três tentativas É que repetir duas vezes Eu fico Que é que calhou Corinthians a primeira Ah, show de bola Corinthians Bem, primeira Corinthians Vamos ver outro Outro aqui Outro, 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 outro Ah, ah, ah Nem vi o que é que escolhi O que é que eu escolhi Ah, meu Deus Escolhi o Calhas Meu Deus O que é que eu escolhi Ai O que é que é que eu escolhi O Botafogo ou o Palmeiras Escolhi o Palmeiras Ah, escolhi o Palmeiras Ah Vocês viram São testemunhas Eu não vi Não vi quem foi Só agora é que sei Palmeiras Ah, podia ser piar Podia ser piar Olha, temos o Gabriel Jesus lá na frente Oh, show de bola Caralho, o Roger Guedes O Dudu Tchê-Tchê Tiago Santos Moisés E Didio Ah, é o Hugo E temos o Praça Guarda-redes Muito bom, muito bom Vamos lá jogar o Brasileirão Vai ser a primeira partida hoje Palmeiras Botafogo Vamos ao Botafogo Vamos aqui ver Vamos aqui Olha aqui Para vocês Vamos aqui ver Vamos aqui ver O que é Quanto dinheiro tem Dois milhões Ah, show de bola Dois milhões O que é que a gente Vamos comprar aqui Temos o Gabriel É o que está no Benfico É o Gabriel Agora Opa, isso aqui é show de bola Caralho Esse é show de bola Man Vai play Por lá Não, 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 não Não, não Com speed Speed Quero é speed Hum Este não Este não Doméstico O que é esse Quero é pico com speed O que é que há aqui com speed Um LB Atlético Mineiro Figueirense E Atlético Pará Mas vamos ao jogar A ver como é que a A equipa do Palmeiras Suporta Vocês viram Foi o ocaso Estava de olhos fechados mesmo Eu não vi quem era Eu nem era para carregar Era para escolher A que escolhia duas vezes Mas eu sim Carreguei No space E ele escolheu Olha Vamos com este Seja o que vocês quiserem 24 equipas A gente está em 17º Vamos jogar na casa do Botafogo Agora vamos que vamos O que isso vai pegar Cara O Texan Chai O que é que é Gabriel Gabriel Se gosta de equipa Com esta tática Vamos a ver como é que mudou Com esta tática Toda coisa a gente muda Agora vamos que vamos Não se esqueçam de deixar O likezinho Ou sou o Manuel Está o primeiro jogo Do Brasileirão Botafogo Acho que o bicho vai pegar Cara Isso Isso para frente Para frente Isso Nossa Show de bola Cara Isso Isso Pânico Ai Jesus Jesus Ai Jesus Isso 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 Passa Passa Gabriel Jesus Pânia a bola Lanzé Estou chato com estes gás Pá 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 Aí está Gabriel Jesus Ai Meu Deus Meu Deus Quase 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 Mas não foi Gente vai lá Gente vai lá Passo para Gabriel Jesus E está Galá 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 É o nosso primeiro gol Show de bola Show de bola Relato a carga de Manoel Português E vamos que vamos Estamos a ganhar um zero Botafogo É assim mesmo Show de bola Cara Os cânticos Na casa do rival Show de bola Carta Corta de cabeça É isso mesmo Lá para a frente Passa aí Passa para ele Passa Aposta Quase 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 E vai Gol Ai Jesus Ah Está mal Está mal Os empatos Não Ai Ai Bora 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 Boa 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 Ah Quero fazer tudo Sozinho Meu chapa Não é assim Cara Tem que passar A bola Né Já Tá Está Bom Bom, bom. Bom, bom, é? Ah, um zerozinho aqui para o nosso Palmeiras. Jesus, show de bala. Agora vamos cá ver como é que está a equipa. Dudu, Guedes. Vou mudar aqui o Dudu e o Guedes. Vamos ver aqui. Ah, não. Passa, passa, passa lá. Passa, passa, passa. Passa, passa, passa. Ah. O zero está fraco, está fraco, está fraco. Está um zero, está um zero. Melhor um zero que zero zero. Tira a bala daí, Zé. Boa, 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 boa. Boa, apanha, 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 apanha. Ah, Guedes de Dias, pá. Vamos ver, chato, Cristo. Ai, daí. Ai, Guedes, vai, 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 Jesus, vai, Jesus. Uh, 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 uh. E o Guedes está em todas, pá. Ah, não é que isso vai, Jesus está a fazer figura. É o homem do jogo, cara. Ah, isso poderia ser um ponto de vista. Penalti. Penalti, senhor árbitro. Ai, Jesus, vai, 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 ai. Ai, Jesus, vai, 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 ai. Ai, Jesus, vai, 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 vai. Ai, oi, 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 oi. Assim não, Jesus. Assim não, cara. Vamos, 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 que vamos, vamos. Ah, ah, que isto o bicho vai pegar, cara. Que o bicho vai pegar. Tá? Ah, se os bananas, pá. Deixa eu ver aqui uma coisa. A minha tática. É isso mesmo, gritei com os gajos, pá. Estou a dormir, meu. Até a minha tática é esta. Minha tática é esta. É que a jogadora leva um golo. Estou a girar. Aí está, Gabriel. Ah, não é, Gabriel. Oh, Jesus, pá. Oh, Jesus, pá. Passa aí, Zé. Isso. Isso, isso. Isso. O homem está em todas, pá. O homem está endiabrado, pá. Este guarda-redes está endiabrado. E quer ver, quer ver, quer ver. Para a frente, para a frente. Isso, 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 isso. Gol. E a gola. Jesus. Fantástico. Nosso primeiro jogo. Jesus aqui em destaque. 2-0 de Jesus, né? Show de bala. Show de bala, cara. Primeiro jogo. Está, muito bom. Jesus, 2-0. Estamos em primeiro. Tem que ver, segundo. Santa Cruz. São Paulo, vai. São Paulo. Boa. Corinthians. Coritiba. Empataram. Ah, Internacional. Londrina, acho que não tem hipótese. Flamengo. Grêmio. Atlético. Se pode. Um empatecito. O Atlético. Pasta a gama. Então, empatou. Pronto. E ficamos aqui com o nosso primeiro jogo aqui do Brasileirão. É de 2016, 2017. Começámos o nosso primeiro jogo. Uma equipa ao Calhares. Escolhi o Palmeiras, sem querer. Não era a ideia, não era escolher o Palmeiras. Era escolher o Calhaço duas vezes, mas eu sem querer carreguei. E foi o Palmeiras que saiu. Foi o Palmeiras que foi. É igual. É uma. A gente, vamos com o Palmeiras. Estamos a ganhar 2-0. Ganhamos 2-0. Primeira ronda. Primeira. A primeira jornada do Campeonato Brazilian Premier Division. Estamos em 2-0. Muito bem. Top Goal Scores. Estamos em 2-0 também. Estamos 2-0 de Jesus. O que ele se fizeram do Fluminense? Vamos comprar o gajo. O que ele se fizeram do Fluminense? Está bem. Está bem. Vai player. Agora já é meio campo. Agora já é capaz de ser bom. Vamos ver. Agora não vamos comprar aqui. Para não gostar muito de Guita. Espero que tenham gostado aqui do nosso Brasileirão. Deixem aquele like. Beijinhos e abraços. Beijinhos. 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 Legenda Adriana Zanotto